Carminho é uma cantora portuguesa que está lançando seu segundo disco, o primeiro aqui no Brasil. O Chechel, inclusive, já falou dela aqui. É verdade, falou de Carminho aqui lindamente pra gente. Bom, Carminho é essa cantora portuguesa, Milton Nascimento, de espessas apresentações. Pois bem, os dois se conheceram e formaram uma parceria linda que resultou em uma reunião nos palcos e uma participação de Milton no disco dela. Hoje, Milton Nascimento, o Bituca, abriu as portas da casa dele para Carminho e para a nossa equipe e os dois falaram sobre essa parceria. Vamos ver. Este encontro, que eu fico sempre sem palavras cada vez que falo dele, porque ainda é difícil realizar que isto está a acontecer. Desde pequena que eu ouço música de todo o género, porque a minha mãe tinha muitos discos em casa. Assim como ouvia fada, ouvia música popular brasileira, ouvia jazz, ouvia Maria Callas. Então, foram sendo as minhas influências e foram-se tornando pilares da minha construção. Depois, quando tudo aconteceu e gravei um disco e gravei o segundo disco e houve a oportunidade de editar no Brasil, os colaboradores que nós temos aqui, que é o João Mário e o Vinícius, perguntaram para nós qual é que é o teu grande sonho no Brasil? E eu perguntei assim, posso falar? Como vocês disseram. Porque era tão ambicioso, era tão alto, impossível, que quase que foi uma brincadeira. E disse, o meu sonho era gravar com o Milton Nascimento, Chico Buarque e Nana Cayenne. E eles só disseram, vamos ver. E foi assim, e aceitaram, e para o meu grande encantamento. Bom, eu conheci Carminho, eu não lembro o nome do lugar que a gente cantou com a orquestra. Foi na Alameda. Alameda. E foi uma coisa muito bonita. E quando ela começou a cantar, eu cruzei meus braços assim e falei, não estou acreditando no que eu estou ouvindo. E tem um negócio na minha vida que quando a gente descobre uma pessoa, qualquer coisa, cantora, instrumentista, compositor, tudo. Quando ela chega perto de mim, eu quero essa pessoa mais ou menos dentro de mim. E para quem conhece essa pessoa aqui cantando, não precisa nem explicar. É uma coisa linda, fantástica. E eu não quero que acabe nunca isso. E graças a Deus parece que não vai acabar. E foi uma beleza, né? É uma coisa que eu faço isso da minha vida. Descobri gente nova. E principalmente gente nova, muito talentosa, muito bacana. E que fica me agradecendo quando eu que tenho que agradecer. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. E melhor ainda é poder voltar quando quero. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a cantar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. É a vida desse meu lugar. É a vida. E presente. Aplausos. Viva. Viva. Não, e é um namoro musical, não é? Nossa, uma química. Uma química. Olha, eu tenho orgulho de ter o mesmo apelido que o Milton Nascimento. Somos bitucas. Somos bitucos.